Você tá doido, cheguei o caminhão pra lavar ali, mas os caras são muito ruins de lavação, que loucura, bom que é só uma vez né, primeiro e outra vez cara, deixa lá pra lavar, você tá doido, pra acabar né, 160 quilôs vai ficar cheio de gatos, que louco. Vou passar uma massinha nessas rodas aqui agora, vai dar um brilhozinho, aí, não, quer ver do outro lado, do outro lado mesmo vai, me fica assim lá, acertado aí. Só de que na gabina não ficou gato, pelo menos, pelo menos isso. E aí, só o ouro? Tudo dominado. Aqui ó, o caminhão tá com o retentor vazando, daí tá correndo um olhinho, aqui, eles nem esfregaram o chassi, tá ligado? Que esse aqui, se esfregar no detergente, sai. Tu é doido. Ai, tá bom. É bom que é a primeira e última vez. Tchau, beijada. Tacou um negocinho aqui, sei lá o que pegou aqui. Aí ó, ai, olha só. O traço que sai com um paninho ó, parece que tipo, eles nem esfregaram a gabina sabe. Não esfregaram nada do caminhão todo, acho Passaram o produto de certo e a VAP O cara não vai ficar em cima Deixei o caminhão lá e vim aqui pra casa Pra estender uma roupa ali que eu tinha lavado Os caras não vão ficar em cima, olha Não tem onde, tá daquele, né Ou o cara leva um cara no lugar Pra o cara saiba aqui, aqui fica bom Ou fica em cima aqui dentro, né Tá, isso tá bom Cadê ele? Olha aí, ó que tava, ficou, né Chega Só uma macinha, uma pretinha e gera Temos uma rochinha do carro aí, ó Se tá doido Talvez esse é a Serra do Azeite Agora já é bom andar levezinho O cara desce a Serra sem limpos lá na frente Vem de boita Vamos ver como é que tá a média 5 e 8 de média, meu patrão Você tá doido, né Se manter assim no baixadão todo aqui 5 e 8 Lá no subindo a Serra, se subir de boinha Vai baixar pra uns 5 e meio por aí Se manter o 5 e 8 ainda Vamos ver qual é que tá a fita Você tá doido Não, isso é hoje pra mim Vem pra lá Vem pra aí, meu Bem clarinho A noite tá bem clarinha Valeu a pena ter lavado o carro Agora é uma hora do meio, ó Uma hora não é uma meia-noite Meia-noite dezoito Ah, a gente vai passar no lugar Quanto mais pra qual? Quanto mais a hora? A hora e o dia Se é um dia atrasado Ou é adiantado É, um dia adiantado Diz que no dia 12 Lá já tá dia 13 A hora é atrasada Não, é tudo adiantado A hora e o dia, né É, é verdade O caminhão tá adiantadaço, né Você tá doido Uuuuh 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 Estou acilitado, meu Deus. Pra mudar, meu Deus. Cê tá doido, Grisada, eu também subi na Serra do 90. Ó, esse cane azul lá que foi erguido no Ricardo lá. Enquanto eu e o Caio trabalhava lá. Cê tá doido. Casta, meu Deus. Eu acho que é essa aí. Faz o service aí. É top, né? Desculpa, é doido. É, ela mesmo. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê é um amigo nosso. Agora é bom subir levezinho, né? Aí, subindo tudo de sexta aqui sem nem forçar, cara. Ó, eu tiro a teima aqui, ó, pra quem conhece, ó. Tira a teima aqui. Se o caminhão não for bom, pega a terceira reduzida. É, subindo de sexta. Se o caminhão não for bem. É, subindo de sexta. É, subindo de sexta. Tá doido. Se nem forçar, né? É meio acelerador. Se botar pra pisar mesmo, olha. Se botar pra pisar mesmo, sobe tudo em sexta, acho. Cê tá doido. Ai, ai, ai. Tava pensando em que que eu esqueci de imprimir as notas, meu Deus do céu. Tomara que eles empenhem amanhã pra me lançar umas pouças. Cê tá doido. Cê tá doido. Carro vazio. Os guris tão prontos querendo. Cê tá doido, sô. Cê tá doido, sô. E tá calor, meu Deus do céu. Mas tá calor, hein. Já saiu uma carlinha já lá, pô. Apertar já aí, lá, sei lá. Tem que conseguir essa pecinha aqui, ó. Caiu aqui, ó. Cê tá doido. Cê tá doido. Ai, ai, ai. Agora é só esperar os canhotos, né? Os canhotos demoram mais do que descarregar. Eu nunca vi disso aí, ó. Cê tá doido, sô. Ai, 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 ai. O cara falou que vai levar mais uns 20 minutos, hein. Agora são que horas, vamos ver. Agora são 9h21, ó. Era 8h da manhã, tava vazio. Faz 1h20 já que eu tô esperando o canhão. Como é que pode demorar tanto pra liberar um canhão? Cê tá doido. E tá calor. Meu Deus, mas tá calor. A lua lá, ó. Cê tá doido. Vou pegar o canhão da policia e jogar lá pro C.A. Jéssica, pra carregar uma verdurinha. Hoje é terça, amanhã é quarta. Carregar quinta. Se não carregar quarto, carregar quinta pro... Ou pro Nordeste, ou sei lá. Pra Bahia. Vamos ver qual fita. Sexta-feira é feriado, né? Nem sei do que que é feriado, mas é. Cê tá doido, sô? Cê vai mudar ele. Não tem o que fazer, né? Só esperar. Só aguardar, motô. Aguardar. Ai, ai, ai. Quero ver. Não tem nenhuma sombrinha pra botar o caminhão. Olha que eu tava aqui no caminhão, a gente tinha sombra. O pessoal tava pra trás daquelas árvores lá. Mas agora já era, né? Cê tá doido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.